O conhecimento está ao seu alcance. A FVJ oferece a melhor estrutura e cursos reconhecidos pelo MEC para aproximar você do seu objetivo. Sinta orgulho de ser FVJ. Aqui você pode mais. Provas dia 19 de dezembro. Inscrições abertas no site www.fvj.br. Maiores informações pelo telefone 3421 9750. FVJ, formar líderes é a nossa missão. FVJ, formar líderes é a nossa missão.